Oremos Alimentados com o corpo e o sangue do vosso Espírito, nós vos suplicamos a Deus, dai ao vosso povo, sob o olhar de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, irmanar-se na estarefa de cada dia para a construção do vosso Reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, pode sentar-se, por favor. Eu gostaria de chamar aqui a Estefânia, ela vai dar rápido testemunho, né? Então, nós teremos neste dia, nós dedicamos a todas as mulheres que já superaram o câncer e aquelas que tragam aí com muita dificuldade, mas também com muita esperança, a luta contra a doença. Boa noite, meu nome é Estefânia, faço parte dessa paróquia desde os 12 anos de idade e há 4 anos atrás inventaram o tal de câncer para mim, né? Que não é meu, inventaram. E foi o câncer de mama. Fiz todo o processo de retirada da mama, tive que tomar seis sessões de quimioterapia e depois um remédio que toma em casa, né? E durante todo esse tempo, no meu tratamento, uma moça do laboratório ligou, perguntando para mim e para o meu esposo o que é que eu tinha feito, né? O que é que eu tinha tomado. Antes já tinha uma canapia. E eu respondi que remédio ainda nenhum. Eu, sim, tinha todos os domingos à missa e todas as sexta-feiras e como dava. E na frente desse altar e em pátio de Nossa Senhora eu virei ela para que me curasse. Para que levasse a minha filha que não me pertencia. Que não era meu. E com muita fé. Eu não precisei ir para igreja nenhuma. Eu não precisei abandonar a minha fé e a minha mãe para ser curada. Porque aqui, nessa igreja, eu encontrei o carinho, amor e a minha cura. E esse ano, ainda no tratamento, né? Que dura cinco anos. Em meio ao meu tratamento, eu engravidei. Estou grata de um menino, uma igreja azul. E aonde o meu coração sempre apercava, até que amarei, que ele pode vir com alguma sequela sem algum problema por conta da minha minha filha. Mas eu tenho certeza e ouro a Deus e a Nossa Senhora, que mais uma vez eu agradeço de coração que meu filho não vai vir com problema algum. Não vai vir com sequela nenhuma. Então, para todos vocês, qualquer problema que eu tiver, para todas as mulheres, para meu amigo desse, também contra o câncer, que fé a gente encontra aqui. A cura também, na comunhão e na oração. Sou muito feliz por ser católica. E obrigada a todos. Obrigada pela sua fé. Aplausos. 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 Quem chegou aqui hoje, pode ter a tentação de achar que a paróquia começou com a sua fundação, como falou. negativo, né? Nós continuamos, né? A fé é o compromisso da evangelização daqueles que nos precederam, né? E juntamente na comunhão de mãos dadas, nós levamos, né? O amor de Jesus, pelas mãos de Nossa Senhora Aparecida, aqui neste bairro tão amado por nós, né? O bairro do Valentim. Então, muito obrigado aos devolvos fundadores. Vai ficar tradição. Essa primeira noite da festa, ela será dedicada sempre e também aos devolvos fundadores da paróquia da comunidade, né? Mais de 20 anos atrás da comunidade de Nossa Senhora Aparecida. Agradecemos, ainda também, todo mundo que atuou aí na estrutura da carriata, da decoração, da estrutura aqui fora da quernesse, da luteza da igreja, né? Na energia de preparação. O coral deu sim a equipe de liturgia da nossa igreja, a matriz que animou, né? Fez aí animação em pública. A atração da quernesse quando terminar aqui a Santa Missa será do Grupo Coração Sagrado, né? Que já troca aqui na nossa paróquia. Terminando a vitrine e a atração, né? E aí tem muita coisa pra gente comer e se compraternizar na quernesse. Então, eu peço, mesmo assim, compromisso de todos de participar, principalmente da Santa Missa, em todas as noites aí na nossa festa, mas também não vai embora não. Terminando aqui, fica um pouquinho. A quernesse foi preparada com muito carinho para todos. Alguns outros rápidos avisos. quem quiser ser padrinho, se a sua família quiser a padrinhar qualquer uma das noites, pode procurar ali a Ritala no Balcão Budismo. Estamos com a Riva, né? Então, serão três sorteios. O celular, que ainda está no bolso de um cedo para comprar, então, não aparecendo o colador do celular Galas. O primeiro sorteio será o último de lavar, nós já ganhamos. E o terceiro sorteio será o valor de setecentos reais de dinheiro, que é o mais difícil que já conseguimos. Mas aí não adianta ter os prêmios e vocês não comprarem as rifas, né? Então, quem ainda não adquiriu a sua rifa, a nossa comunidade é construída com a generosidade e a ajuda de todos, né? Não saia hoje, além do Balcão Budismo, vai estar o pessoal vendendo aí também na QRS, as nossas letras. No dia sete nós teremos o dia da gratidão. É o aniversário também de ordenação sacerdotal do Padre Pablo, né? Que é filho da nossa paróquia, que vai estar celebrando o rosto naquele dia. Mas o dia de gratidão, que é o dia sete, ele começa às seis horas da manhã, com o aviso da imatulada. E durante, todo dia, quando amanhã nós teremos as mil aviões. E todos os dias, a partir de hoje, às seis horas da manhã, nós teremos o aviso cantado da imatulada. Hoje foi muito bom. Então, antes de ir para o trabalho amanhã, né? Antes de ir para o seu trabalho, passa aqui na igreja para rezar com o rosto, às seis horas da manhã, o povo está imatulado. Estamos precisando também de colativos para a quernesse, refrigerantes, né? Seja parte de dois livros ou de latinhas, né? Nós estamos aí no aperreio da companhia dos refrigerantes e a nossa quernesse. No dia oito, nós teremos que ao próximo domingo, a feijoada, né? Depois da vícia de nove horas. Então, você pode, aqui, pedir o seu bilhete na feijoada de aparecida, ou com o valor do dízimo, ou com o pessoal do SCC, né? Nós estamos aí organizando a feijoada. Temos também as camisetas, aqui, os produtos personalizados da nossa paróquia, né? A camiseta, a caneta, o chaveiro, tem também as bolsas femininas em um. Então, você pode passar na lojinha na frente da nossa igreja matriz. No dia agosto, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida, às sete e meia da manhã, nós teremos a missa dos empêndios e dos idosos. Então, o dia será a missa especial, né? Para todos os empêndios e idosos, né? Devoto de Nossa Senhora Aparecida. Essa missa, ela será celebrada pelo Padre Maço, administrador paroquial aqui da nossa paróquia, vizinha da Santíssima Trindade. No dia onze, a atração da nossa quernesse será o Ronaldo Rossi Bonantan, né? Será a noite do prédio. Então, no dia onze, o Ronaldo já é conhecido de vocês, né? Participou aqui, ou na CDI, também tem aí a nota dele, como é que o Reginaldo Rossi. Então, vai ser a noite do prédio. No dia onze, aqui na nossa quernesse. E aí, os homens da Vista, que são muitos, eu vou dar aí durante a festa, né? Então, temos aí também a rainha da festa, que são as mulheres que estão ali vendendo. e o povo da rainha da festa, né? Não deixem de me ajudá-los. Eu gostaria que os visitantes da nossa paróquia ficassem em pé aqui para a igreja. Quem veio nos visitar, dá uma salva de palmas. que é uma salva de palmas. Então, a nossa quernesse, ela continua até o dia doze, né? Então, o ofício da Imaculada, às seis horas da manhã. A oração do texto, às seis de dia da tarde, às sete horas, a missa, né? Então, amanhã nós teremos a presença com o senhor Robson. Não, não me engano, sem ele mesmo. Então, amanhã, dia dois, desculpa, não será o senhor Robson, não será o senhor Ipone, que é o coordenador de pastoral da nossa arquidocésia. Então, amanhã, o senhor Ipone da paróquia de Guadalupe, Guadalupe, está abrindo na praia, estará com isso. E, por fim, né? Agradecer, né? Aos seminaristas, da nossa arquidocésia, do Marquinhos, que é a nossa palóquia, que é a nossa palóquia, que é o qual tem vindo. É, voltem sempre, não somente na festa, mas quando quiserem, voltem sempre à casa da Mãe Aparecida, né? Nós gostamos de dizer que aqui é a casa da misericórdia, né? Que o nosso senhor é aquela que nos lembra que a misericórdia de Deus dura para sempre. E como os seminaristas sempre vêm à nossa paróquia, a gente precisa se comprometer com eles na oração. Rezar, né? Então, eu já fui seminarista hoje, é um tempo muito feliz, mas é um tempo com muito desafio, muito demorado, né? Mas é um tempo necessário. Então, graças a Deus, a nossa arquidocésia tem aumentado aí o número de seminaristas, mas aí a gente precisa rezar sempre por eles. É por isso que aqui na nossa igreja matriz tem a imagem de São João Maria Vianney, né? Que é o padre dele e sacerdote. para todas as vezes a gente olhar para ele e rezar pelos pais e rezar pela fidelidade, pela perseverança dos nossos seminaristas, né? Então, muito obrigado pela presença que vocês me envolvem sempre. E agradecer, né? A presença carinhosa, né? sempre muito afetosa com Fernando Rodrigo. Ele já esteve aqui. Eu espero que o Senhor venha mais vezes, né? Nos visitarem. Ele é muito prestativo. Ele só vem quando não pode mesmo, né? Mas, de vez em quando eu fico aperteando ele para celebrar aqui conosco na Igreja Matriz. Então, muito obrigado, bom, pela presença do Senhor e pelo serviço que o Senhor continua prestando à Igreja. que agora é a Igreja da Paraíba, né? A Igreja Matriz, né? A Igreja Matriz, né? A Igreja Matriz, né? E bem mais com a presença do Senhor no meio do Estado, né? No meio do povo de Deus. Uma salva de palmas para ele. Ele está dizendo que o meu filho me chama e que eu venho correndo, né? Então, eu vou chamar mais Deus. Aplausos Queria concluir esta celebração rezando com vocês com uma alegria pela saúde entre os nossos doentes, por aqueles que estão lutando de modo especial contra o câncer. que nós, aqui essas nossas irmãs, com as nossas irmãs, com as nossas irmãs, com as nossas irmãs, com as nossas irmãs, que vêm nos celebrar que estamos no mês e que todos queremos refletir e fazer alguma coisa para prevenir e combater o câncer final. Eu também sou agraciado que vive dois cânceres, com linfoma e, ultimamente, com câncer de próstata. Por isso, embora jovem, já estou aposentado. Deus me amou e agora estou aqui com vocês para cantar as maravilhas de Deus no Vossa Senhor. Ave Maria! Cheia de graça, o Senhor é o vosso. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora Aparecida, orai por nós. Antes da bênção, vamos cantar na cozinha do menino de Jesus. Então, temos a alegria também em elevar nossa prece a Deus devido a proteção, a intercessão dessa santa, bem popular do nosso reino, santa da simplicidade. Se chega a Deus pelo caminho simples da humildade, ou como ela dizia, da infância espiritual. Somos criancinhas nos braços de Deus. E como as crianças acariciadas, animadas pelos pais, todos nós possamos encontrar no coração de nosso Deus, um lugar privilegiado para termos paz e salvação. Então, vou dar esta bênção com a Belinda, um pedacinho de osso e santa Belizinha de Jesus. de Jesus. Amém. Amém! O Senhor esteja completo e des drowns do Senhor para heróide. Amém! 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 a todos, pois enriqueçamos sua bênção. Amém. Seja buscado sempre, sempre e por toda parte, a proteção da Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida e pisando a Teresinha, por Cristo Senhor nosso. Amém. E a nós que vos reunistes hoje para celebrar a noite da novena e honra a Nossa Senhora Aparecida, possai escolher a alegria espiritual e o brilho eterno. Amém. E pela proteção de Santa Teresinha e de Nossa Senhora, abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Espírito e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.